Muitos não sabem, mas a tarifa de ônibus que é cobrada na Catraca a R$ 4,50, na verdade ela custa aproximadamente R$ 7,20. Essa diferença hoje é subsidiada pelo ICMS do diesel, que as empresas têm desconto, e por aproximadamente R$ 38 milhões que a Prefeitura coloca na conta das empresas todos os meses. Acontece que esses R$ 38 milhões são baseados nos dados do sistema operacional da bilhetagem eletrônica, que está completamente... E aí, amigo querido, tudo bem? Beleza? Prazer te ver. Vou te ver também. Cortou aqui pra um abraço num amigo e agora vamos voltar. A bilhetagem eletrônica hoje é totalmente controlada pelo Sinetran. Acontece que se a Prefeitura paga um subsídio de aproximadamente R$ 38 milhões por mês e quase R$ 400 milhões por ano, é a Prefeitura que tem que ter o controle da bilhetagem. No nosso governo, o controle da bilhetagem do sistema de transporte coletivo será dentro do gabinete do Prefeito. Para que a gente possa otimizar os benefícios decorrentes do subsídio e trazer mais melhorias e mais conforto pra você, usuário. Mas sobre essas melhorias, nós vamos falar amanhã.